Já pensou ver seus familiares estuprados e sem cabeça? As câmaras de segurança que tu colocou não fazem a menor diferença. Eu vou te matar com exclusivos? Cuidado onde você vai! Estas são algumas das ameaças que o deputado Jean Wyllys recebia todos os dias. No e-mail pessoal, no telefone do gabinete em Brasília, nas redes sociais, nas ruas. Isso obrigava a andar com escolta policial. Três agentes, dois carros blindados, o tempo todo, onde quer que ele estivesse. Jean também é um dos dez maiores alvos de fake news no país, segundo pesquisa realizada em 2018 pela revista Veja. E o único desses alvos com todas as notícias falsas negativas. Imagina viver assim? E se fosse você? Jean Wyllys de Mato Santos é jornalista, escritor, professor universitário e também militante. Após sua vitoriosa participação no BBB 5, Jean Wyllys se candidatou a deputado federal em 2010, sendo eleito e reeleito por duas vezes, em 2014 e 2018. Primeiro gay assumido a frequentar o Congresso Nacional na condição de deputado federal, Jean Wyllys abraçou causas muito importantes, como o debate sobre a legalização das drogas, do aborto e coordenava a frente parlamentar LGBT. Jean Wyllys se tornou uma das maiores vozes de defesa da diversidade e da liberdade no Brasil. Não à toa, em 2015, a revista britânica The Economist nomeou Jean uma das 50 personalidades que mais defendem a diversidade no mundo. Em 2012 e 2015, Jean foi escolhido o deputado que melhor representa a população no Congresso Nacional. A coragem de Jean ser exatamente quem é, fez com que ele criasse muitas inimizades no Congresso Nacional. Quando ele andava até o plenário, era comum ser chamado por outros deputados, de viadinho, queimarrosca, bicha louca. Ele evitava usar o banheiro compartilhado, porque era só entrar para começar a ouvir piadinhas dos machões. Quem disse isso foi o ex-assessor de imprensa de Jean, Márcio Anastácio, em entrevista publicada ao site Jornalistas Livres. Quando se refere à sua atuação no Congresso, Jean gosta de usar uma passagem bíblica, de Davi Golias. Eu tenho apenas um estilingue na mão. No começo, a equipe de Jean lia as mensagens ruins como lia todas as outras. Elas iam chegando e eram lidas. De repente, a equipe percebeu que tinha algo diferente no ar. Duas pessoas enviavam mensagens demonstrando conhecer todo o Congresso, inclusive os espaços que não tinham câmeras de segurança. Quem assiste as sessões da Câmara pela TV, no jornal, ou vê as imagens pela internet, percebe que quando um de nós está ocupando a tribuna ou falando no microfone do meio do plenário, dezenas de pessoas ficam falando na nossa volta. Isso é comum. O incomum é o que sempre aconteceu com o Jean. Cada vez que ele ia ao microfone, ouvia as piadas, os olhares, assistia ao ódio que se organizava em torno da sua existência política dentro do Congresso Nacional. Em 2012, em uma operação chamada Intolerância, duas das pessoas que ameaçavam permanentemente ao Jean foram presas. A denúncia apologia à violência contra mulheres, nordestinos, negros, judeus e homossexuais. Com o passar dos anos, as ameaças pioraram. E muito. Diariamente, Jean era xingado, atacado e exposto. Mas o joga-pedra na Geni nunca aconteceu por atitudes, fatos ou projetos de lei que Jean realmente tem apresentado no Congresso. Sim, Jean foi permanentemente atacado, xingado, constrangido nas ruas em torno de notícias falsas que circularam nas redes a partir de grupos conservadores, milicianos e alguns pastores evangélicos. Durante anos, Jean e seus familiares receberam inúmeras ameaças de morte. Jean não conseguiu que o Estado brasileiro garantisse a sua integridade física e a dos seus familiares. Mesmo o carro blindado e a equipe de segurança eram fornecidas pela Câmara dos Deputados e acreditavam que era necessário apenas garantir ou acompanhar Jean enquanto ele se locomovia da casa ao trabalho, do trabalho para casa. Imagine viver anos sem poder ir a nenhum outro lugar. Não à toa, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos exigiu que o Estado brasileiro garantisse a integridade de Jean. No início de 2019, com a apuração tardia da execução de Marielle Franco, torna-se mais nítida o envolvimento de políticos com as milícias do Estado do Rio de Janeiro. Jean, deputado federal reeleito por terceiro mandato pelo Estado do Rio, decide então deixar o Brasil, não assumindo o seu terceiro mandato. Jean Wyllys é um exilado político. O Ministério da Justiça identificou Marcelo Valle Silveira Mello como um dos responsáveis pelas ameaças, usando a identidade falsa de Emerson. Mello é o criador da polêmica criptomoeda BolsoCoin, em homenagem a Jair Bolsonaro. Marcelo participa do Chans e também ameaçou a Lola, como falamos em outro vídeo. Ele foi condenado a 41 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por diversos crimes cometidos na internet, dentre eles racismo, terrorismo e incitação de crimes. Mas nunca foi apenas Marcelo. Jean chegou a derrubar mais de 400 perfis que continham notícias falsas e ameaças contra ele. Certamente você já ouviu falar no Kit Gay. Pois é, o Kit Gay nunca existiu. Mas Jean, segundo as fake news, foi o criador do Kit Gay. Também inventaram que Jean queria revogar a Bíblia, que ele era namorado de Adélio, o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro. As mentiras sobre Jean nunca cessaram. Os criminosos que inventam fake news não têm limites. Pode parecer engraçado, mas certa feita, eles inventaram que Maria do Rosário era autora de um projeto que permitia que seres humanos se casassem com animais. E que Jean era autor de uma emenda que permitia que o casamento entre as duas espécies também pudesse ser entre duas espécies do mesmo gênero. Ou seja, Maria do Rosário permitiria o casamento entre mulheres e cachorros e Jean entre mulheres e cadelas. Eu sei que pode parecer engraçado para você que nos assiste, mas isso fez com que centenas de pessoas agredissem Jean nas redes e nas ruas. A internet não é a criadora nem dos boatos e nem das mentiras. O que há de novo é a velocidade com que essas notícias falsas são compartilhadas e a forma como elas chegam sempre no destinatário correto. Talvez você pense, eu não recebi essa notícia. Claro, talvez você seja a pessoa que não acreditaria nessa notícia. Para disseminar as notícias falsas, eles associam duas questões tecnológicas. De um lado, os bots. Perfis falsos que compartilham com alta velocidade aquela notícia. Mas eles nunca compartilham para qualquer pessoa. Sempre compartilham para quem tem a tendência de acreditar naquela informação mentirosa. E se fosse você, como você viveria sendo humilhado, ultrajado, apenas por ser quem é no seu ambiente de trabalho? Como você sobreviveria ao fato de ser xingado, atacado, constrangido, nas redes e nas ruas por coisas e atitudes que você jamais teve na vida? Como você se sentiria se essa notícia falsa, que pode soar engraçada, fosse com a sua mãe, com o seu pai, com o seu melhor amigo? Você compartilharia sem checar? Jean, o meu querido amigo Jean, tem tatuado no peito Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Quando você ouvir a entrevista que eu realizei com ele pro nosso podcast, vai entender por que o exílio de Jean é um ato de resistência e coragem. Nós precisamos de Jean vivo, pro Brasil voltar a ser feliz. Eu sou Manuela Dávila, diretora do Instituto E Se Fosse Você. Depois de mais de uma década convivendo e enfrentando redes de ódio e fake news, acreditei que é importante que nós passemos a falar sobre isso de forma séria e permanente no Brasil. Se tu gostaste do nosso Instituto, podes contribuir comprando as nossas camisetas ou ajudando no Apoie-se. Se tu curtiu o nosso conteúdo, te inscreve no nosso canal e aperta no sininho pra ser notificado. E aí 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 E aí